História da rima nas que tem incomodado É pesadão a fé e na madruga dá cantado Não sei o que é sagrado, é claro que sou peivador É comer os cruzados e nem prometo o amor O tubal só faz a graça e a ciscar de nos patrões Sempre para pra existir, até onde mais ganho Canto no estômago, tudo é roubado no bar A chacata na safra, rap, label e safra De tomada nas onças, os cozica nunca tem Seguimos trocando as reis, a peça e suxa não entender Tanto no estômago, tudo é roubado no gamar A chacata na safra, rap, label e safra De tomada nas onças, os cozica nunca tem Seguimos trocando as reis, a peça e suxa não entender A droga da convida, ela tem me convidado A madruga tem vida e nós tem vivência A rua no maracuja gelada, chamada no conflite O gole principal do split, o maloqueiro da elite A malocada toda, então é vagabundo E fica fila com o seu meu bicho Pesadão na tripe, fica só pensando o bicho Se nem lavar